Alexandre Appel entrevista o presidente do Secov RS, o Sindicato da Habitação do Estado. Moacir Schuchster avaliou o novo ano que se inicia e os seus desafios. Presidente do Secov RS, Moacir Schuchster, iniciando 2015, presidente. Uma mensagem para os associados do Secov, para o mercado imobiliário. Olha, nós, nesse começo de ano, somente podemos dizer aos nossos amigos e nossos representados que tenhamos esperança e tenhamos vitalidade para operar no ano 2015. Porque a gente sabe que o nosso governo há de fazer alguns ajustamentos. Os mercados, certamente, sentirão a influência e a interferência desses ajustamentos. E nós, mais do que nunca, deveremos estar aparelhados para enfrentar as eventuais dificuldades que possam surgir. No entanto, como já dizem, que em cada dificuldade pode surgir uma oportunidade, é a nossa obrigação, aperfeiçoar os nossos trabalhos e fazer frente aos quaisquer imprevistos. De qualquer modo, o mercado imobiliário é um mercado conservador, é um mercado que não é muito atrevido, ele é um mercado criativo, mas não é um mercado que possa ser pego de emboscada. Nós sabemos que o nosso mercado, às vezes, flutua e as nossas imobiliárias estão muito bem preparadas para enfrentar isso. Os nossos condomínios, que são a nossa grande preocupação, certamente, este ano, reduzirão ainda mais os seus custos, porque, certamente, alguma inadimplência deverá surgir, e talvez até, em alguns casos, de modo significativo. Então, o ano de 2015 será um ano de bastante trabalho, mas será também um ano de ajustamentos que permitirão que o futuro seja mais confortável, se Deus quiser. Muito obrigado, presidente. É um prazer, sempre é um prazer falar com os teus ouvintes e teus telespectadores.